Você é por favor ou é contra a camisa padrão do Schwartz, Guilherme? Cara, deixa eu te falar uma parada. Fala legal. Eu acho que pra alguma esposa... Vem. O cara... O cara dovisou de cara. Fala, cara. Cara, me desculpa, meu Deus do céu. Eu não consegui. A live é séria, irmão. Pô, dessa vez eu não consegui, não, irmão. Cara, dessa vez eu não consegui. Desculpa, Cateia, mas isso tá difícil torcer pro Vasco. Caralho... Deve ter sido... Sem sagrada agora. Deve ter sido o sol.